Vai, dá mais uma volta lá. Vai! Vai! Vamos lá! Eu adoro essa minha frente. Vai! Pai! Eu vou ter uma rainha e vou ter esse cavalo, tá mãe? Pai! Eu vou ter ela, tá? E eu vou ter uma rainha da vareira. E vou... Pai! Pai! E eu vou salvar várias pessoas que eu vou salvar. Pai! 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 Tem que cuidar, não pode soltar os hatches. Eu sei, eu já aprendi, pai. Tá então bom. Agora que eu vou... Agora que eu vou... Que eu vou... Pai! Pai! Pai!